Nesse dia, com as palavras que ele dava a ter de desconsideração para pôr-nos, fui eu. Os senhores ficaram todos calados. Os senhores ficaram todos sentados. Os senhores aceitaram a provocação que se fez. E, democraticamente, se temos que dar uma resposta, é na hora. Não é vir fazer um jogo político passado, um mês ou um mês e meio da última Assembleia, e agarrarmos agora essa desconsideração. Não é disso que se trata, não é isso que se deve fazer. Depois de dizer, dizia Carlos Baia, eu não sou líder da oposição, tenho todo o respeito pelo Fretil Social Democrático. Eu, às vezes, não sei se o senhor é líder do PS, se é o senhor Dr. Rodrigo Gonçalves, se é o professor Raul, acho que me fico um bocadinho confundido e atrapalhado, ou se eu não me peço, o senhor Presidente, é que é o senhor Presidente. Mas não me diz que se trata. Terminando, só para me dizer uma palavra, senhor Presidente de exercício, a votação terá que ser secreta. Se a votação não for secreta, eu não me sinto à vontade de estar dentro desta sala e para postar a votação. Porque isso é uma inigualidade, isso é um atropelo à lei, e isso é uma desconsideração ainda maior do que aquelas que aqui foram pedidas pelos seus membros da Assembleia Municipal. Muito obrigado.